O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal apresente um relatório parcial sobre as investigações dos atos terroristas do último dia 8. E a Câmara dos Deputados divulgou novas imagens da destruição do Parlamento. As imagens mostram como a invasão se deu de forma rápida. Em apenas dois minutos, os vândalos romperam a barreira policial na esplanada dos ministérios e tomaram o Congresso Nacional. Lá dentro, a multidão enfrentou os policiais. Escudeiro, escudeiro, escudeiro! Um homem chegou a atear fogo ao sistema de informática da Câmara dos Deputados. Mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas a tempo. No Salão Verde, esta mulher vandalizou a maquete do Congresso. Na sequência, homens destruíram até a mesa que sustentava a peça. Somente à noite, a polícia conseguiu conter os criminosos, que saíram presos. O Ministério da Justiça informou que, até agora, já recebeu 86 mil denúncias de envolvidos nos ataques. Na segunda noite, uma mulher identificada como Elisângela Cunha Pimentel Braga se entregou à polícia no norte do estado do Rio de Janeiro. Ela é suspeita de organizar e financiar os atos terroristas. Os agentes já haviam prendido o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior. As investigações revelaram a conivência de militares com os atos praticados no último dia 8. Hoje, o presidente Lula exonerou mais de 40 militares responsáveis pela segurança das residências oficiais, como o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Um assessor militar em especial também foi retirado da função de coordenação da segurança presidencial. O tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares foi excluído do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Ele é primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores da ditadura militar, aclamado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante de uma relação desgastada com os militares, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Defesa, José Múcio, almoçaram hoje com comandantes das Forças Armadas numa demonstração de união. Eles organizam um outro encontro com os militares, dessa vez com a presença do presidente Lula, até a próxima sexta-feira. O trabalho de recuperação dos prédios públicos continua. No Palácio do Planalto, funcionários instalaram novos vidros nas janelas. Já o Supremo Tribunal Federal lançou uma campanha que mostra que, apesar da tentativa de destruição, a democracia sai fortalecida.